Música 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 Pronto, juro, garoto Vou resolver tudo isso Assim que tiver coragem Música Música Quando peço em nós dois Não deixo tudo pra depois Quando peço em nós três Fica pra outra vez Quando penso em nós dois Deixo tudo pra depois Quando penso em nós três Fica pra outra vez Quando penso em nós dois Deixo tudo pra depois Quando penso em nós três Fica pra outra vez